Metroid, uma série de jogos clássica dos anos 90 e início dos 2000, que sempre foi muito à frente do seu tempo, buscando uma inovação tecnológica e de game design pouco visto nos videogames até ali, com uma história única, suspense e drama adicionado pela sua trilha sonora durante o gameplay e a primeira personagem mulher dos videogames, Metroid revolucionou e conquistou fãs e críticos mundo afora, mas talvez esse tenha sido o motivo da sua falta de popularização no mercado, o que gerou um baixo rendimento comercial e o esquecimento da franquia. Porém, a Nintendo ainda viu potencial e acendeu a franquia com tudo em 2021, prometendo mudar a criação de Metroidvania. Já dentro da Nintendo, Gunpei Yokoi, até então presidente, pensou em mudar algumas ideias de desenvolvimento da empresa, trazendo jogos mais complexos em narrativa e com um diferencial em seu personagem principal. Sakamoto, um dos designers da companhia, gostou da ideia e se juntou ao diretor para criar uma série de jogos inspiradas pelo hype de Alien Oitavo Passageiro. Yokoi compreendeu a ideia e aceitou o desenvolvimento, surgindo assim Metroid em 1986. Esse era aquele jogo plataforma e side-scrolling em 2D clássico dos jogos de NES. Com isso, Sakamoto decidiu adicionar à fórmula um ingrediente muito poderoso, os mapas contínuos. Pela primeira vez, um jogo de plataforma e console te dava a opção para progredir por caminhos diferenciados, toda liberdade do jogador e explorar áreas e mistérios sem a linearidade de um Plataformer 2D da época. E então esse estilo de level design é conhecido como Metroidvania, junto à Castlevania, que adicionado e aplicado esse modelo inspirado no próprio Metroid que eles haviam feito. Não só por isso que fez Metroid um jogo único na época, pois durante o desenvolvimento, que aliás era descrito por Hirokazu Tanaka como um ambiente de trabalho muito aberto e livre para explorar ideias, um dos desenvolvedores pensou e perguntou para a equipe, Ei, não seria legal se, afinal, a pessoa dentro do traje fosse uma mulher? E essa ideia criou uma das personagens mais icônicas dos video games, Samus Zeran, ou conhecida apenas por Samus. Uma castratória de recompensas que é chamada para se filtrar na base dos piratas espaciais, os principais inimigos de toda a franquia em Zips, onde roubados da Federação Galáctica, os metróides, seres vivos que drenam a energia de outros seres e os matam instantaneamente como forma de obter alimento e sobrevivência. Por isso eles são mandados à Federação Galáctica para serem estudados e modificados. E é por isso que os piratas espaciais os roubam, e nesse caso que a Samus deve invadir, roubar e destruir os piratas espaciais, acabando com a Mother Brain, a principal força operacional dos caçadores. Para todo esse tenso e tenso enredo narrativo, Metroid continha um clima mais tenso e tenso do que os outros jogos. E foi assim que o jogo caiu na graça do público e da mídia, recebendo excelentes notas, mas não vendendo muito bem. Então é lançado sua continuação em 1991 com Metroid 2 O Retorno de Samus. O jogo, assim como o primeiro, possui um mapa livre com liberdades de exploração, porém se encontra mais linear que o primeiro jogo. Dessa vez seu gameplay acrescenta mais armas e equipamentos para o seu personagem, encontrando uma sensação maior de recompensa cada vez que você avança, isso devido à sua dificuldade, além de dar uma maior capacidade de seções descontinuadas das outras com relação ao avanço linear do jogo, usando demais segredos e easter eggs a serem encontrados, gerando equipamentos melhores. Entretanto, o jogo não contém um mapa em um game mostrado no canto inferior da tela, assim como mais inimigos Metroids a serem enfrentados, com fases de evoluções diferentes devido à sua história, que saia o final do primeiro jogo. O jogo teve atualizações gráficas, animações e UI, foi bem recebido pelo público e crítica e continuou não vendendo bem. Mas em 1994 essa história mudaria com o melhor jogo de toda franquia e o ponto alto da série, o aclamadíssimo Super Metroid. Super Metroid tem suas razões para ser um jogo tão aclamado pelos jogadores e crítica, além de ser o que mais vendeu em toda a série. Isso porque Super Metroid levou 7 anos para ser desenvolvido, pois a Nintendo queria dar tempo aos desenvolvedores para contar e escrever as ideias de maneira mais dinâmica e sucinta. E é por isso que o terceiro jogo da franquia contou com a evolução dos jogos de plataforma mundo aberto 2D, pois este implementou um sistema de mapeamento onde o jogador conseguia se localizar mais facilmente dentro do mapa e o próprio jogo também podia fazer isso automaticamente. Além de criar as primeiras telas de inventário, a capacidade de disparar em todas as direções se diferenciando dos demais jogos da saga e de outros games da mesma época, contando com o primeiro a impulsionar realmente o sistema do Super Nintendo, levando ao seu limite não só com os gráficos, mas com seu cartucho de 24 megabits, algo revolucionário para a época. E a história foi abordada de uma maneira mais séria, convincente e complexa do que os outros jogos, através de uma continuação dos eventos de Metroid 2, quando Samus recebeu um chamado especial do planeta Ceres, em que Ridley, um dos principais antagonistas da série Comandante dos Piratas Espaciais, rouba um bebê Metroid. Devemos ir atrás dele, porém no meio do caminho nos separamos com a nossa nave reconstruída, servido de base para a colagem de outros Metroids e a criação de armas poderosas, então devemos combater os dois ao mesmo tempo. O jogo serviu de base para outras criações da série e de outras franquias, sendo colocado como um dos pais dos Metroidvanias e servindo de inspiração para Metroid Fusion em 2002. A continuação de Super Metroid foi lançada para Game Boy Advance, seguindo os eventos da linha principal. Porém, o jogo se baseia nas mesmas fórmulas e aspectos dos outros Metroids, sem inovar muito, entretanto aprimorando e trazendo evoluções, assim como as novas adições ao combate e features implementais. O jogo vendeu bem, comparado com a série e ganhou notas altas do público e crítica, mesmo não inovando, pois essas ideias seriam implementadas em um novo conceito nas franquias Metroid, um jogo em primeira pessoa misturando Metroidvanias com jogos em 3D. E foi daí que surgiu Metroid Prime. A ideia da Nintendo com todas as suas IPs do início dos anos 2000 era levá-las ao 3D, para mostrar todo o potencial do Nintendo 64. Com isso, a empresa entrou em contato com a Retro Games, um estúdio novo para desenvolver spin-offs da franquia Metroid. E depois de longas e conturbadas ideias criativas, é chegada até desenvolvedor a ideia de adaptar o estilo 2D de Metroid para o 3D. E não foi que deu certo? Pois é, a Retro Games conseguiu desenvolver toda a ideia de Metroidvanias para o 3D, apresentando um shooter de primeira pessoa para os consoles, antes de Halo e Call of Duty. Hoje, de certa forma, o jogo era bem simples, contendo elementos presentes em todo o jogo FPS. Porém, naquela época, Metroid Prime era fantástico, com um visual avançadíssimo, uma gameplay de primeira classe, implementando elementos facilitadores, como a trava de mira em inimigos, alteração do estilo de jogabilidade através dos óculos de Samus e os primeiros grandes puzzles e videogames para adentrar em novas áreas. A potente, mas diferente drama narrativa de Metroidvani é constituída através do planeta Tatian 4, anteriormente habitado pela raça Chuzo. Cinco décadas atrás, a raça Chuzo foi exterminada depois que o meteoro atingiu o planeta. O meteoro contaminou o planeta com uma substância corruptiva e mutagênica que os piratas espaciais mais tarde chamaram de Phasen. Samus deve viajar ao mundo de Theron 4, procurando por 12 artefatos Chuzo que abrirão o caminho para a cratera de impacto do meteoro, Phasen. Essa transição do 2D para o 3D foi uma ótima adição à franquia, pois Metroidvani recebeu notas mais altas da crítica e vendeu relativamente bem, sendo elogiado por seu potencial e incrível enredo de jogabilidade inovadora e criativa, além de sua boa ambientação e direção de arte. Esse apoio gerou uma sequência, Metroid Prime 2 Echoes. O game foi uma sequência dos eventos de Metroid Prime, agora para GameCube em 2005. Dessa vez, Samus encontra-se ordenada a salvar os fuzileiros da Federação Galáctica de uma nave perto de Aether, um país habitado por uma raça conhecida como Luminar. Lá, ela descobre que as tropas foram chacinadas pelos Zinc, uma raça inimiga que veio de uma dimensão na paralela dos Aether. O objetivo de Samus é então viajar para três templos para segurar a destruição dos Zinc, quando batalha contra os piratas espaciais e a sua misteriosa sócia. Como é possível observar, a Retro Games quis dar um foco maior na história, dispensando evoluções de gameplay e level design. Porém, a evolução gráfica é notória para esse novo título e um dos pontos maiores de nota pela crítica e fuzz, mas vendeu abaixo do esperado, cerca de 800 mil cópias, o que fez a Nintendo lançar um remake do primeiro jogo no mesmo ano para Game Boy Advance, Metroid Zero Mission, que se focou na primeira jornada de Samus junto à Federação Galáctica. Possui gráficos renovados, gameplay aprimorado, mas sem muitos destaques. Por isso, o jogo também vendeu mal e deixou um pouco mais saturada a franquia, o que fez a Nintendo sair um pouco da série principal e se focar em Metroid. Isso ficou claro com o lançamento de Metroid Prime Hunters. Esse foi o primeiro Metroid a possuir modo co-op com Samus e outros caçadores. Este também foi um spin-off lançado para a DS. A sua história é bem desenvolvida, porém curta e pouco marcante. Foi bem recebido pela crítica e público, tirando uma das notas mais baixas da série, With Me, eram necessárias modificações e essas foram adicionadas em Metroid Prime 3 Corruption de 2007. Como foi lançado para Wii, este contou com uma série de adaptações e inovações, principalmente no seu gameplay, em que podemos explorar livremente os planetas de modo mundo aberto, sem a barreira de uma pequena linearidade que a série estava desenvolvendo. Porém, seu combate foi simplificado devido aos controles do Wii, diferente da mira mais aprimorada que o dispositivo oferecia. Continuou com seus upgrades, entretanto, muitos deles foram retirados, com a capacidade de usar dois tipos de armas ao mesmo tempo. Seus gráficos foram aprimorados, com a capacidade de gerar reflexos e sua extensão de história com a chegada de Samus Aran a uma das bases da Federação Galáctica, onde ela encontra mais três outros caçadores de recompensa. Logo após a chegada de Samus, a base começa a ser atacada pelos piratas espaciais, porém isso se resolve. Com isso, todos os caçadores foram enviados para o planeta Noriel, que está sem defesas e ao ataque dos piratas. De repente, a Samus e outros caçadores imperem uma tragédia na região, mas o grupo é atacado pela Samus Negra, que envenena todos com a chegada e energia Faizan. Agora, Samus tem que impedir os planos de sua clone maligna, enquanto lida com a infecção de Faizan que está corrompendo, ao mesmo tempo que terá que enfrentar os outros caçadores já corrompidos pela energia Faizan. Com essa boa e complexa narrativa, pouco antes vista na série, Metroid Prime 3 Corruption foi um dos games mais aclamados de toda a saga e um dos jogos mais bem sucedidos do Wii, vendendo muito bem, chegando ao ponto alto da série com notas altíssimas do público e crítica, o que levou a uma recapitulação da série em 2010, com Metroid Other M. Esse foi um spin-off importante para a série principal, pois queria apresentar um estilo bem diferente e divisível entre os fãs por não apresentar apenas uma Samus mais falante, com uma história extremamente diferente dos demais, mas por conter o estilo em terceira pessoa. Esse título não foi desenvolvido pelo time principal, mas pelo Team Ninja, hoje desenvolvedores da série Nioh. Isso aconteceu em parceria com a Nintendo. A sua história não é das melhores, além de que o combate era desenvolvido para ser acho, a Samus precisa parar para tirar. A manutenção das habilidades aconteceu, o problema é que essas mutações e mudanças foram implementadas na série principal, em geral focada no 2D. Mesmo com os gráficos e ambientações exuberantes, Metroid Other M teve críticas médias e boa parte dos fãs não gostaram. Isso é explicado pela saída do principal diretor da Nintendo e da série Metroid, Gunpei Yokoi, que acabou falecendo em 1997, depois de um acidente de carro. Era necessário uma pausa, e ela aconteceu por 7 anos, até o lançamento da série em 2017, com o remake de Metroid 2, Samus Returns. O remake foi bem visto e bem original à série, sem extrapolar muito. As únicas modificações foram os gráficos, as animações, atualizações do gameplay e a opção de fast travel entre as bases. O jogo vendeu pouco, mas recebeu boas notas do público e crítica, o que fez a série de ganhar uma sequência de Metroid Fusion em 2021, depois de 20 anos de Metroid Fusion, conhecida como Metroid Dread. Desenvolvido pela Mercure Steam, desenvolvedora do remake de Metroid 2 em 2017, agora com um novo capítulo da história de Samus em SR388, controlado neste momento pelo Josu. A sua gameplay está atualizada da série original, mas sem grandes modificações. A questão aqui são com personagens incluídos no jogo dos robôs desenvolvidos pela Federação Galáctica para cuidar do planeta e descobrir as respostas deste novo capítulo. A revitalização da franquia é evidente. Checkmator Prime 4 foi anunciado em 2017, e os fãs foram à loucura. Porém, o desenvolvimento que estava na mão da Bandai Namco foi reiniciado por não cumprir a expectativa da Nintendo, voltando as mãos da antiga desenvolvedora, Retro Games, que foi reaberta em 2019. Ou seja, ainda vai demorar bastante para a saída desse título. Mas vejamos, Metroid nasceu com uma ideia muito diferenciada, expandia as possibilidades e liberdades por trás dos jogos 2D. Contudo, fez com que Metroid pudesse ser mundo aberto em primeira pessoa, além de incluir a primeira protagonista mulher nos videogames, o que gerou uma valorização da mulher no mercado de jogos. O legado da série é enorme, criou gêneros, novas histórias e franquias que contribuíram para uma nova jornada de Samus em seus próximos capítulos. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Deixe sua opinião sobre a série Metroid e diga qual jogo você mais gosta. Veja outros vídeos aqui do canal que você irá curtir. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.